Mas essa casa eu só vou levar, meu violão e nosso cachorro Não, Kaleb, não, Kaleb, deixa essa sua diferença pra lá, pai Brota aqui no baile que elas gostam daqueles caras que estão solteiros Tipo como, assim? Estão solteiros? Hã? De guarde infinito? E o cabelo? Cabelinho na régua? Ah, assim elas gostam Tipo modelinho, hoje eu tô nos trajes Vou brotar na favela, bigode infinito de Calvin Klein E cabelinho na régua Eis que as morena não dá atenção, que elas não tem coração Brota lá na 17, pra tacar nessas cadela Brota no 12 do Singa, pra tacar nessas cadela Brota lá na Netroponte, pra tacar nessas cadela Eu tô tipo modelinho, chaveando na favela Brota no 12 do Singa, pra tacar nessas cadela Brota lá no Pantanal, pra tacar nessas cadela Brota lá no Mercalá, pra tacar nessas cadela Eu tô tipo modelinho, chaveando na favela Na boca dela tá meu nome, na tereca tá meu pau Na boca dela tá meu nome, na tereca tá meu pau A Taísa tá aí na piranha do Bacanal A Juliana e a Marcela, piranha do Bacanal Essa aí gosta de rola, essa aí gosta de pau Essa aí gosta de rola, essa aí gosta de pau Atenção senhores ouvintes, pra quem não segurou o tchan Segura essa fiel, mais uma da FG E aí FG, funk da quebrada que fala né É só novidade, só lançamento Atura a porra Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e nosso cachorro Não Kaleb, não Kaleb, deixa essa sofrência pra lá pai Brota aqui no baile que elas gostam daqueles caras que tá solteiros Tipo como, assim? Tô solteiro? Ahn? De guarda e fininho? E o cabelo? Cabelo na régua Ahn, assim elas gostam Tipo modelinho, hoje eu tô nos trajes Vou brotar na favela, bigode infinito de Calvin Klein E cabelo na régua Eis que as morena não dá atenção Porque elas não tem coração Brota lá na 17, pra tacar nessas cadelas Brota no 12 do Singa, pra tacar nessas cadelas Brota lá na Netroponte, pra tacar nessas cadelas Eu tô tipo modelinho, chaveando na favela Brota no 12 do Singa, pra tacar nessas cadelas Brota lá no Pantanal, pra tacar nessas cadelas Brota lá no Mercala, pra tacar nessas cadelas Eu tô tipo modelinho, chaveando na favela FG Na boca dela tá meu nome, na direca tá meu pau Na boca dela tá meu nome, na direca tá meu pau A Thaís, a Thaína, piranha do Bacanal A Juliana e a Mancela, piranha do Bacanal Essa aí gosta de rola, essa aí gosta de pau Essa aí gosta de rola, essa aí gosta de pau Atenção senhores ouvintes, pra quem não segurou o tchan Segura essa fiel, mais uma da FG E aí FG, fuck da quebrada que fala né É só novidade, só lançamento Atura a porra